Fala galera, Rafa Mito na área aqui, trazendo pra vocês um review, uma análise do controle que eu comprei, que eu achei muito legal, esse controle joystick com o Playstation 4 PS4 PC, sem fio, tá, da Shopee, vou deixar o link aí embaixo na descrição, pra vocês poderem utilizar, utilizem meu link aí, que eu ganhei uma comissãozinha pra ajudar a gente aí no canal, beleza, se vocês forem comprar, é um controle custo-benefício muito bom, vou fazer pra vocês, já usei várias vezes esse controle aqui, já joguei, em um emulador mesmo de Playstation 2, Playstation 3, né, vou mostrar pra vocês, eu não posso comentar, nem colocar links desses emuladores, vocês sabem como é o YouTube, mas dá pra vocês darem uma pesquisada, e a parada é esse controle aqui, que é muito legal, tô gostando bastante dele, então galera, se você curte esse tipo de vídeo aí, já aproveita e deixa aquele like aí, pra ajudar a gente a cada vez mais crescer no YouTube, e se inscreva no canal, e não perca mais nada sobre o mundo dos games, e bora! Bom, galera, tô aqui com o controle aqui, olha, ele aperta aqui, aperta aqui, aqui vai ligar ele, aqui o botão do meio aqui, tem uma parada de carregamento desite aqui, tá, vou carregar ele, né, tem entrada do carregamento, ele vem com um cabo USB bem pequeno, tá, não é um cabo USB grande, então ele é mais, pra jogar, pra jogar, é, com o Bluetooth, né, ele é Bluetooth, ele pega no Playstation 4, e pega no PC, né, então, o comando dele é bem macio, bem gostoso aqui, de apertar, tá, não faz tanto barulho assim, bem de boa mesmo aqui, os botões, ó, bem legal esse controle aqui, bem leve assim, bem gostoso aqui, o analógico top demais, muito bacana o analógico dele, tô gostando bastante da experiência que eu tô tendo com esse controle, tá, por isso tô encomendando aqui pra vocês aqui, esse controle top, bom, galera, tô aqui com o emulador do Playstation 2, PCS X2, tá, com o graça, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, é, a questão do controle, tá, aqui ele reconhece como DualShock 2, tá, ele já reconhece aqui, bem top mesmo, é, caso, caso não apareça aqui, você, 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 seleciona normal aqui, tá, você pode selecionar o controle aqui, normal, analógico de esquerda pra cima, esquerda, direita, baixo, L3, L3, L1, L2, select, é bom você fazer essa configuração, cara, pra não dar bronca na hora que você for jogar, então você aperta os botões todinhos, tá, triângulo, quadrado, círculo, cross, analógico direito, esquerda, direita, pra baixo, acho que faltou o R3 aqui, né, não sei, tá, então, basicamente é isso, a configuração, ele roda muito de boa, tá, galera, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, é, eu jogo esses jogos, Dragon Ball e tal, e roda de boa, agora eu vou mostrar aqui no PlayStation 3, bom, galera, tô aqui no meu PlayStation 3, vamos usar aqui os pads, aí já reconhece direto com o DualShock 4, aqui no emulador, tá, porque ele já tem essa configuração, aqui, nesse aqui, eu não preciso mexer, eu imagino, é, esse aqui eu não preciso mexer, ó, esse aqui, ele já reconhece como DualShock 4, porque ele é um emulador que ele, é, que ele, é um emulador já, ele é um controlador que pega no PlayStation 4, Então ele já vem configurado, olha aqui, todos os botões aqui funcionando, tá, bem de boa, aqui, a, 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 a calibragem do L2, L1, L2, L3, L2, L3, L2, L3, L2, 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 quase que não sai, sai a calibragem aqui, tá, então aqui ó, bem de boa aqui o controle, bem responsivo aqui ó, vocês podem ver na loja que eu mexendo aqui esse emulador aqui é muito bom pra você testar ele aqui o máximo aqui tá então muito maneiro mesmo galera, tá bem de boa o jogo e aqui aparece status da bateria né, bem legal também, quero mostrar pra vocês também esse programa aqui DS4 Windows tá então esse aqui é um programa que depois que você pluga o controle ativa o bluetooth, lembrando que ele não vem com bluetooth tá aqui tem o status verdadeiro da bateria dele você pode ver tá pra você tá recarregando tá então aqui esse programa DS4 Windows não só esse controle como ele reconhece outros controles como o de Nintendo Switch pra ver o nível de bateria que a gente não sabe no computador, então aqui DS4 Windows, um programa muito legal pra vocês utilizarem aí vai reconhecer o controle de vocês vai ver a bateria do Dinho bem maneiro bom galera, pra desplugar ele eu utilizo bem simples aqui no Windows 10 tá aqui tem o meu bluetooth eu só faço desligar ele aqui e aí o controle vai se desligar beleza? bom galera, era essa avaliação é um controle muito bom que eu tô gostando pra caramba de jogar com ele vou deixar o link aqui da Shopee tá vocês o link tá aí na descrição aí embaixo tá só vocês acessarem vou deixar na descrição e vou deixar também nos comentários tá o link da Shopee eu quero que vocês falem aí como é que vocês planejam de comprar aí utilizem o meu link beleza? é, vou deixar o link aí embaixo tem aqui as experiências é um fornecedor bacana eu já comprei comprei dois desse controle gostei muito comprei um gostei bastante ele vem com esse cabinho que não é muito grande então ele foi feito pra jogar com bluetooth ele não vem com bluetooth então você vai ter que comprar aquele USB de bluetooth no seu computador caso você não tenha e ele pega no Playstation 4 tá então eu gostei bastante desse controle a bateria demora bastante pra acabar e é isso galera se você gostou já deixa aquele like no outro país a gente no canal se inscreva se não é inscrito e ative o sininho das notificações e não perca mais nada sobre o mundo dos games forte abraço até a próxima galera falou